Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Rondinelli e nesse vídeo eu quero ensinar a você uma técnica fantástica que eu acabei de descobrir pra você não desistir. Vem comigo, entra e fecha a porta. Pessoal, eu tô gravando esse vídeo do dia 25 de agosto de 2016, são 6h27 da manhã. Eu acabei de chegar de uma corrida de 10km e eu descobri, quando eu cheguei, uma coisa sensacional. Na verdade, uma coisa muito óbvia, que todo mundo sabe, mas que dificilmente a gente pensa nisso constantemente. Um dos maiores motivos que nos fazem desistir de qualquer coisa é acreditar que pra onde nós queremos ir é muito longe. E por ser muito longe, nós já pensamos no cansaço que essa jornada vai proporcionar. Hoje eu fui correr e há pouco tempo eu me mudei, não tenho aqui perto da minha casa nenhum lugar adequado pra correr e hoje eu resolvi fazer uma espécie de corrida turística. Então, eu saí de casa pensando em visitar alguns pontos turísticos de Fortaleza, de modo que eu conseguisse chegar na beira-mar e voltasse pra minha casa. Só que quando eu estava me aquecendo, eu pensei, rapaz, a beira-mar é muito longe. Eu talvez chegue lá cansado, não tenha ânimo pra voltar e aí eu vou levar um dinheiro pra pegar um táxi ou um mototáxi ou algo que o valha. Mas automaticamente eu rejeitei esse meu pensamento de distância, ah, o que eu quero tá muito longe. E eu comecei a fazer assim, eu vou passo a passo. Então, eu saí da minha casa, não foi pra ir pra beira-mar, foi pra visitar o estádio Presidente Vargas. É mais perto, é mais fácil chegar ali do que chegar no destino final. E eu corri em direção ao estádio Presidente Vargas. Quando eu cheguei no estádio Presidente Vargas, eu pensei, eu vou passar agora no IJF. IJF é o maior hospital público daqui, muito visitado, infelizmente, pelas razões erradas. Não é um ponto turístico, mas é um lugar muito conhecido aqui na minha cidade. E aí, quando eu cheguei no IJF, eu pensei assim, agora eu vou passar na Catedral. E aí, eu fui do IJF pra Catedral de Fortaleza, assim, eu fui diminuindo as distâncias do meu percurso. E, consequentemente, fui chegando ao meu objetivo. Quando eu cheguei na Catedral, vizinho é o Mercado Central, então eu visitei o Mercado Central. Depois eu parei e disse, agora eu vou pro... Esqueci o nome, Dragão do Mar, de Arte e Cultura, uma coisa assim, que é uma coisa muito bonita que tem aqui em Fortaleza. E aí, eu pensei, agora pra onde é que eu vou? Fato é que eu fui passando de lugar em lugar. Passei pela Praça do Ferreiro, que é no centro da cidade. E depois eu cheguei, passei na frente da casa da Ana Cecília, que é uma amiga minha. Não tem nada a ver, você não conhece, mas ela é uma grande incentivadora do meu trabalho. E eu pensei, eu vou passar na casa da Ana Cecília. E aí, quando eu dei por mim, eu já estava chegando de volta na minha casa. Eu não cheguei a ir à beira-mar, eu fui vizinho à beira-mar. O que me faz pensar também, me faz compartilhar com você, que muitas vezes a gente quer ir pra um canto que, na verdade, não é lá que a gente quer estar. Porque no meio do caminho a gente pode mudar de rota. Como você faz pra não desistir facilmente? Aliás, pra não desistir de jeito nenhum, não pensa que o que você quer tá muito longe. Pensa que você pode conseguir chegar onde você quer dando pequenos passos. Quem sabe você faz uma corrida turística e entende melhor isso que eu tô te dizendo. Então, não se desespera com a distância do teu objetivo. Dá um primeiro passo. Vai próximo. E quando você chega lá, você diz, agora eu vou pra tal canto. E quando você chega lá, você diz, eu vou pra tal canto. E quando você menos esperar, você já passou de onde você queria ir. É isso. Foi uma coisa impressionante que eu descobri agora. Eu espero que contribua com a sua vida de alguma forma. E que possa também contribuir com a vida de outras pessoas. Se você puder compartilhar, se você puder curtir meu canal aqui, eu vou ficar muito feliz e me ajudar nessa empreitada aí que eu tô me envolvendo de gravar vídeo com as coisas que eu penso na hora. Valeu, tchau, tchau. Até a próxima.